Olá, seja bem-vindo ao Casa Report, o seu magazine de arquitetura, decoração e imobiliário. Esta semana propomos uma ida até Ilhavo. Vamos conhecer o Museu Marítimo, um projeto moderno que foi ampliado para receber o Aquário de Bacalhaos. Uma criação do ateliê ARX Portugal, resultado da junção da temática marítima com a arquitetura moderna. No Minho visitámos duas casas ligadas pelo terreno e pela forte relação entre pai e filho. Um projeto do arquiteto João Paulo Loureiro, onde o aproveitamento do espaço envolvente é um dos pontos altos desta intervenção. Na trofa, duas moradias em ruína deram lugar à Casa Rande, um reaproveitamento de muros em granito que resultaram na perfeição. É um museu já de 1937, tem uma história muito longa e teve este impulso fantástico de uma nova ampliação para a criação de um Aquário de Bacalhaos. O edifício do Aquário foi construído num terreno adjacente ao museu, apenas tinha uma via pública que tinha que ser colmatada e foi construída uma ponte que liga os dois edifícios. E a configuração da ponte deriva desde logo do posicionamento dos dois edifícios, portanto, da possibilidade de fazer ligação ao edifício que existia e do ponto de chegada. E naturalmente, vista na perspectiva da praça que lhe fica por baixo, torna-se um alçado, não é? Aquilo que tipicamente nós vimos de frente, aqui passemos a ver por cima de nós, ganha uma importância bastante grande. E é sobretudo esta novidade do Aquário que tem trazido quer novos visitantes, quer visitantes que já nos tinham visitado no passado, mas que esta novidade os traz novamente ao nosso espaço. O museu funciona como um lugar que se visita várias vezes, há um momento de paragem no percurso, onde se podem sentar num pequeno auditório e alguém explica o ciclo de vida deles, como é que funciona. E, por outro lado, também todas as reservas do Museu Marítimo foram colocadas nesta cave, foram ampliadas, triplicadas, porque, entretanto, nesses dez anos que tinham decorrido, o museu tinha alargado consideravelmente as suas coleções e, ao fim de dez anos, estava-se a tornar pequeno. Há, de facto, pequenos pormenores desta volumetria quase vélica do edifício. Algumas salas são propositadamente escurecidas para dar um aspecto mais lúgubre à vivência de que era uma pesca do bacalhau. Isso pode-se ver na sala da Faina Maior, onde nós temos um veleiro de dois mastos construído no centro da sala, para dar essa vivência natural de estarmos no mar. E um dos aspectos mais interessantes deste museu é que a descoberta desses pequenos pormenores marítimos ou não fica à vontade do visitante. Hoje em dia, quando se fala de turismo, fala-se de experiências e o nosso papel como arquitetos é criar essa experiência. E, portanto, isso leva-nos a uma ideia de criação de casas fundidas na própria natureza. O tema de casas nas árvores surge porque todos nós, de pequeninos, tínhamos essa ambição de podermos ter uma casa numa árvore, mas também, por outro lado, não queríamos que as casas nas árvores fossem a imagem típica da casa do Robinson Crusoe. Quer dizer, fizemos uma pesquisa a nível mundial daquilo que se faz por esse mundo fora para afastarmos nas nossas cabeças qualquer solução que tivesse sido feita. Foi escolhida esta localização por nos parecer que reunia uma série de condições únicas. Ou seja, montamos estas casas em cima de um edifício que não se vê, que está enterrado aqui no parque. O terreno vai decaindo, vai decaindo, vai decaindo. E quando chegamos à janela da frente, temos só a sensação da cota mais baixa. Portanto, a relação que temos com o parque é de estarmos a uma altura muito grande. Como há bocadinho falava nesta questão, estamos enfiados num ninho, não é? Não foi a cobra que nos inspirou, foi o sítio. Foi o facto de estarmos a fazer esta ponte de acesso à casa, leva-nos para esta forma de guia da casa. Agora, acho muito importante que haja um cuidado muito grande na forma como se integra a arquitetura nos sítios. E para se integrar a arquitetura nos sítios, acho que uma das primeiras regras é trabalhar com materiais autóctones, é trabalhar com materiais da região. Foi o que nós tentámos fazer aqui, foi usar a ardósia, que é um material reconhecido aqui como material da região, é uma madeira, que é um material universal e, portanto, estes dois materiais ajudam muito a essa integração. E foi isso que nós quisemos criar, que é criar uma experiência, criar uma identidade. Tem que-se criar emoções, tem que-se provocar essa pessoa, para ela não se sentir amorfa, sentir-se picada, sentir-se bem e que valeu a pena esta experiência. É uma casa que, no fundo, é uma reconstrução. Aquilo que existia no local eram umas ruínas, quando nós lá chegamos, e logo aquilo que pensamos foi utilizar, apesar daquilo estar muito degradado, mas tentamos logo pegar naquilo que o passado nos dizia para fazer o presente. E aquilo que fizemos foi isso mesmo, utilizar os muros pré-existentes, para que depois a casa nascesse a partir desses muros. Encontrei este espaço, em que tinha duas habitações antigas, de pedra, e logo no primeiro projeto que me foi apresentado, pelo arquiteto Fernando, recordei logo com ele que iria ser como está feito hoje em dia. Fomos descobrindo algumas coisas bastante engraçadas, que eram umas rochas que apareceram no terreno. Os arranjos exteriores tiveram a ver com essa disposição das rochas, com a disposição e os taludos que o terreno tinha. Como é uma zona rural, temos a questão também térmica, é uma zona fria, é uma zona úmida, em que nós também descolemos, no fundo, a casa do próprio terreno. Tudo isso foram condicionantes que nós tivemos que ir passando e que ir alterando. O principal aspecto que eu pedi foi que a área social tinha que ser um espaço aberto, porque recebo, felizmente, muitas pessoas em casa. E depois a área mais privada tinha que ser também bem enquadrada com o resto da área social. A casa é feita um pouco como o open space, em que temos uma grande zona social de estar, uma zona de jantar e cozinha comunicante, e depois temos uma parede no fundo, quase como um eixo, nos divide à zona social, da zona íntima, da zona dos quartos. É a cereja no topo do bolo, como se costuma dizer, porque a casa, felizmente, tem tudo aquilo que nós precisamos. O primeiro desafio foi fazer duas casas num terreno fantástico, uma zona junto ao rio Minho, uma casa para o pai e para o filho, numa escala tão grande, num terreno tão vasto, achei que era útil juntar as duas casas para fazer um objeto único. No entanto, criei a entrada como se de uma eira minhota se tratasse, revesti todo um grande percurso em granito, culminando numa zona circular, que será o coração, e é o coração da construção. Aí, nesse ponto, temos as duas casas que se separam. Portanto, o pai e filho têm um elo que os liga, mas depois têm ambos a sua casa, que têm o seu eixo ordenador nesse ponto central. Usar a madeira também como um material tradicional poderia-me ajudar a formatar e a definir espaços específicos, casas de banho, arrumos, cozinha, etc. E aí podemos ver também, no recorte que fiz na laje, desenhando os sofás, a mesa, dentro desse espírito de criando pequenos espaços em que reintroduziram uma escala mais doméstica à grande estrutura. Estando a construir um domínio, era importante para mim tirar partido da construção local, ou seja, daí adotei logo o uso de muros de granito, trabalhado de forma tradicional. Portanto, é este equilíbrio entre paisagem e espaço, entre viver um espaço íntimo e fechado, mas sempre com uma ligação contínua com um cenário tão fantástico, acho que é o ponto que eu gostava de salientar. E muito importante é que as pessoas sejam felizes, realmente, num espaço deste. E não perca o Casa Reporte da próxima semana no Estoril, propomos um projeto do arquiteto Ricardo Moreno. Uma casa com 70 anos foi reabilitada, transformando-se numa habitação arrojada e moderna. Até à próxima semana e até lá, cuide bem da sua casa.